Sentir nosso momento Nos sorrir Levar em nosso sonho A nossa vida Deixar a melodia Nos seguir Fazer um grande amor A moda antiga Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Eu sinto o brilho doce Em teu olhar Quero guardar o bem Do nosso mundo A força de um amor Que ficará Pachão e melodia Mais profunda Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Música 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 Eu sinto o brilho forte em teu olhar Música 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 Melody de amor Música 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 Música